Quem aí já perdeu um amigo e sente saudade dele até hoje? Nunca pensei que um dia vocês iriam partir Me deixando uma saudade no peito a explodir Quando passo pela praça é difícil entender Bate forte uma lembrança, saudade lá no Dendê E se alguém perguntar, dá aquele baile de novo Aonde eu ia zoar, lá na boa no morro Quando passo pela praça é difícil de entender Bate forte uma lembrança, saudade lá no Dendê Quando passo pela praça é difícil entender Bate forte uma lembrança, saudade lá no Dendê Quem aí já perdeu um amigo e sente saudade dele até hoje? E no Dendê, no Dendê 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 Nunca pensei que um dia vocês iriam partir Deixando uma saudade no peito a escondir Quando passo pela praça é difícil entender Bate forte uma lembrança, saudade lá no Dendê E se alguém perguntar, naquele baile de novo Aonde eu ia zoar, tá na boa no morro Quando passo pela praça é difícil entender Bate forte uma lembrança, saudade lá no Dendê Quando passo pela praça é difícil entender Bate forte uma lembrança, saudade lá no Dendê Quem aí já perdeu um amigo e sente saudade dele até hoje E no Dendê, no Dendê 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 Ai, dois P do Dendê Tu é bica, porra